Eu pego meu carro, colo nessa casa e a gente se acaba É só você me chamar, é só me chamar Eu esqueço tudo, me entrego todo e a rava acaba É só você me chamar É só Jaqueline me chamar É coisa boa, boa tarde Mariana Fagundes, maravilhosa Boa tarde, lindona Saudade de você Ó, tô morrendo de saudade também, ainda bem que a tecnologia faz com que a gente mate essa saudade, né? A gente tá pertinho agora pelo celular, queria sair presencial, mas tá valendo É verdade, também gostaria que vocês estivessem aqui, mas é um motivo especial Nós estamos num período aí atípico, né? Essa pandemia fez com que nós mudássemos todas as nossas rotinas, os nossos comportamentos Mas o importante é que a gente dá um jeitinho, né? De matar a saudade, de conversar com quem a gente gosta E eu tenho muita coisa bacana pra gente conversar Inclusive o circuito de lives amanhã com meu amigo Fabiano Oliveira Já está com o repertório preparado? Já, Jaqueline, tô preparada, tô feliz Como sempre, é uma alegria muito grande Eu fico muito feliz, é um carinho enorme que eu tenho já pelo Sergipe, por Aracaju Então tô mais que preparada pra chegar aí Fazer esse circuito de lives aí de São João Arrebentar amanhã É coisa boa! Pois é, nossa sexta-feira animada com Mariana Fagundes Mas ó, vou pedir licença pra Mariana um minutinho Porque a gente, além da Mariana, tem muitas outras atrações E olha aí o clima! Ô, clima bom de fim de semana com ela! Mariana Fagundes! É, Mariana! Olha aí, menina! Todo mundo já na expectativa Você sabe que está um sucesso garantido É, a galera tá esperando aí, Jaque? Como é que sabe? Conta! É, então, ó, já tivemos aí duas edições do circuito de lives Um sucesso E claro que seus fãs estão na expectativa, né? Eu tenho certeza que amanhã você vem com tudo aí Esse repertório incrível, sua animação Mas ó, você sabe que mulher observa, né? Fala muito aí também do look Então, o que é que você tá preparando pra esse look de amanhã, hein? Você gosta? Você sempre vem com novidades Eu sempre fico ligada Ai, que bom! Ó, então, eu falei com o Vitor Romão, né? Daí de Aracaju, um estilista super querido por todo mundo E eu falei, Vitor, que tal a gente entrar na onda mesmo no São João? Eu vou chegar amanhã toda de noivinha A noivinha caipirinha ali e tal Que legal! Vem aí uma noivinha caipira linda! Pois é! Vô! Ó, e você vai estar com o nosso querido Fabiano Oliveira, né? Ele que está no comando do circuito de lives É um circuito que tem acontecido aí no Nordeste inteiro Através da Record TV E a TV Atalaia está à frente aqui em Sergipe Com esse projeto incrível Que já é sucesso Grandes parceiros estão apoiando aí O circuito de lives E aí vai ser só alegria, não é? Só alegria, Jaco O Fabiano é um amigo, né? Além de ser meu querido empresário Uma pessoa que abraçou o meu projeto Abraçou meus sonhos Junto com algumas produções Além de tudo isso, ele é um amigo Um grande parceiro que eu tenho Então vai ser uma alegria dividir amanhã Essa tarde maravilhosa Que a gente começa, se eu não me engano É meio dia e meio, né? É isso? Sim, meio dia e meia É isso, Jaco? Isso É dia e meia a gente começa E vamos bater bola ali Vamos conversar bastante Vamos cantar bastante O repertório alinhado Bem voltado pro São João mesmo Vai ser uma... Vai ter... Além de muita música boa Vai ter um astral gostoso Porque eu e o Fabiano a gente combina Sim, com certeza Então vamos fazer o seguinte Eu gosto mais dele, Jaco Ô, ele também gosta muito de você Pode ter certeza, viu? E gosta do seu talento E você sabe que Fabiano Ele consegue, né? Descobrir talentos assim Como ninguém Então aqui é um grande... A cidadeira Empresário Um grande amigo também, né? Gosto muito Grande parceiro aqui na TV Atalaia Então vamos fazer o seguinte Ó, já tem tudo prontinho pra amanhã E agora você vai fazer, né? Pra gente já entrar no clima Vai, já fazendo aí um anúncio Do que vem de repertório musical Dá uma cantada pra gente agora Todo mundo se animar em casa Tá, então eu vou fazer Tipo um forrozinho Que eu vou contar amanhã pra vocês Fechado Eu preparei um bloquinho bem São João Sim, que bacana É assim, ó Manda a caru quando o cloro vai nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor Já chegou no coração Meia comprida não quer mais Sapato baixo Vestido bem sentado Alô, Aracaju Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Namorar Ela só quer Só pensa em namorar Coisa boa, Mari Olha, no circuito de lives também tem espaço para doação Sempre uma instituição que está sendo contemplada com doações dos telespectadores E tem um sucesso, a última foi a AMO, a Associação de Amigos da Oncologia E é um projeto que une solidariedade, diversão, entretenimento E o momento é oportuno para isso A gente sabe que todos estão passando por momentos difíceis Mas que estão dando as mãos Então, nós estamos num momento em que o amor e a solidariedade estão mais em evidência Porque diante dos obstáculos e das dificuldades É que nós conseguimos realmente superar com fé, amor e esperança, não é Mari? Ô Jac, eu fico muito feliz, muito contente de poder colaborar com o que eu tenho de mais precioso, talvez Que é o que eu também mais amo, né? Que é cantar, que é poder levar a minha alegria para as pessoas Então, e saber que é algo que a gente vai fazer de coração Levar muita música E saber que as pessoas, em contrapartida, vão ajudar, vão ligar, vão colaborar, vão doar Tantas pessoas passando tantas necessidades agora A minha classe musical mesmo é um dos que estão sofrendo muito Então, é uma alegria para mim poder fazer e ajudar de alguma forma, sabe? A galera do Sergipe Arrecadar, eu acho que é a casa, né? A instituição que vai ser doada amanhã Então, eu fico muito feliz Eu também grato, assim, por Deus me dar essa oportunidade Com o convite da Thalai também Que convidaram para estar presente nessa live Fazer meu show virtual, né? Então, espero que muita gente doe, muita gente colabore Não só isso, que muita gente seja feliz E que eu possa levar coisas boas Alegria, energia boa Para quem estiver em casa assistindo a nossa live Sem dúvidas, viu? E a casa é uma instituição muito séria, muito bacana Que apoia mulheres com câncer Associação de Adultos com Câncer do Estado de Sergipe Muitas mulheres e famílias são ajudadas Ah, que bacana já, de saber disso E assim, é uma instituição que nós temos aí um carinho Muito grande pela associação Inclusive, nós temos aí essa aproximação Porque o trabalho, quando é feito com amor A gente acaba, né? Se envolvendo também E amando esse trabalho Então, assim, a associação, nesse momento É o momento em que muita gente está passando dificuldade E aí as doações acabam caindo significativamente Então, é importante Momentos como esse, eventos, né? Como esse que venham Exatamente Contribuir Também E ajudar essas pessoas que dependem Porque, por exemplo, quem sofre de câncer E outras doenças É isso que a gente sempre fala aqui no programa Essas doenças, elas não aguardam Para passar a pandemia Para depois Continuar Então, assim, os tratamentos continuam Exatamente As dificuldades são as mesmas Os obstáculos são ainda maiores Então, nós temos que dar as mãos mesmo E contribuir de alguma forma De como você puder Como você está fazendo agora, né? Com o seu programa Ai, obrigada Me deixando vir aqui no seu programa Divulgar a nossa live amanhã Comentando Está sempre falando da Mariana Fagundes Eu fico muito grata Obrigada, tá, Jaque? Eu que agradeço Muito bacana que você Está me deixando aparecer aqui no seu programa Para o seu público Para a galera do Sergipe todo E poder falar Gente, amanhã tem live Eu e a cabeça vamos estar lá Todo feliz A maior alegria esperando vocês Com muita música boa Com muito amor no coração Assim, com a expectativa de fazer o bem Exatamente fazer o bem Para as pessoas que estiverem nos assistindo E promover o bem também Para essas mulheres que você falou Da instituição à casa Ó, eu não tenho dúvidas, viu? Você é super talentosa Carismática Muito querida pelo povo sergipano E assim, já é sucesso E além da transmissão pela TV Atalaia Vocês também estarão ao vivo Com transmissão simultânea Pelas redes sociais, né? E aqui a TV Atalaia Faz essa transmissão também Os internautas poderão acompanhar De qualquer lugar do mundo, viu? Olha só E a gente fica feliz Repertório pronto Look pronto Tudo pronto Agora faz o convite especial Volta aí, viu? Ó, tenho certeza 5 horas Eu saio aqui da Bahia E ó, tô correndo aí Para a Cajú que eu amo Vem, vem Que tá todo mundo te esperando Com essa alegria Com essa simpatia Ó, pra gente encerrar, né? Aqui esse bate-papo Maravilhoso Ficaria com a Maria na tarde toda Mas ela também tem outros compromissos A gente vai fazer Aqui mais um pedido Por favor Canta e reforça o convite Para quem está em casa Amanhã 12h30 Aqui na TV Atalaia É isso aí Então ó, galera do Sergipe Que tá me vendo aí Ó, um super beijo da Mari pra vocês É sempre uma alegria enorme Falar que eu tô indo pra aí Estar aí com vocês Um povo que já me acolheu Que já me abraçou Tem muita gente que gosta de mim aí É recíproco E eu também amo estar perto de vocês, tá? Então amanhã eu vou estar Com o Fabiano aí na nossa live Circuito de Lives do Nordeste Às 12h30 Todo mundo avisa aí Mas manda Manda no WhatsApp Manda no Story Chama todo mundo Que a gente quer arrecadar E a gente quer ajudar E ajudar levando alegria Levando música Levando alimentos Tudo que vocês puderem doar aí Vai ser bem recebido A gente vai ficar muito feliz De poder fazer o bem pra as pessoas, tá? Vamos fazer a música então, Alitim? Vamos fazer só mais um pedido Já pra pedir pra vocês Vai! Dá o som pra mim Não tô entendendo tão, Alitim 1, 2, 3, vai Olhando pro teto e pensando E eu fico imaginando Onde você está Onde é? O copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro Pra abraçar Bora lá, Caju! Então me diz aí Como é que dá Se a gente vai... A galera aí conhece como Nananã É essa, né? Então me diz aí Como é que dá Um beijo Luanzinho, querido A próxima live é dele, viu? E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer o nananã E o nananã No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço? Arrocha, arrocha E só mais um pedido A nossa live vai ser muito gostosa amanhã Porque a gente mora lá, viu? Chama todo mundo Fazendo Arrocha, arrocha No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço? Nananã E o nananã Até de madrugada Beijo, Jaclyn Beijos! Muito obrigada! Até amanhã Através da TV Atalaia Até amanhã! Tô chegando, tô chegando Olha aí, vamos aproveitar Pra falar com vocês Esse é um circuito de lives Que a TV Atalaia está preparando Todos os sábados Com muito amor E com muito carinho É uma programação especial Pro seu mês de junho Não passar sem festejos Tá bom? Então mesmo em casa A nossa tradição não pode parar E aí dando continuidade A esse sucesso Nesse final de semana Você prepara aí O milho e a canjica Veste o traje E vai curtir Ao som dela Mariana Fagundes Pois é Então todos os sábados Ao meio dia e meia No comando do nosso querido Fabiano Oliveira Aqui na TV Atalaia A TV do Seja e Panos Mandar um beijo Ó Pra o Fabiano Júnior Que está uma fofura E pra Jaque Esposa aí do Fabiano Viu? Muito bacana Quero agradecer aí O carinho de todos vocês E convidá-los Pra amanhã Ficarem sintonizados Já é sucesso É o circuito de lives Aqui da TV Atalaia A TV do Seja e Panos